A chuva foi rápida, mas suficiente para encher o rio Ayanduí, que ficou com o volume bem próximo das margens e das casas. Em alguns bairros, a chuva trouxe transtornos. No Porto Galo, região do Pioneiros, as ruas ficaram intransitáveis. No Jardim das Hortências, condutores de carro e de moto tiveram dificuldades e redobraram os cuidados para conseguir passar por esta rua, a engenheiro Lutero Lopes, que ficou totalmente alagada. Usando uma enxada, o comerciante Francisco Soares enfrentou a chuva na tentativa de desentupir os bueiros que ficam ao lado do comércio. Ele explica que quando a chuva vem rápida e o volume é grande, é preciso ajudar a dar vazão, para que a água não invada a calçada e alague o comércio, como já aconteceu muitas vezes. Tem esse bueiro aqui, tem aquele lá, tem aquele que está entupido lá, tem o outro ali, a gente tem que ficar trabalhando aqui, lá chuva para poder manter os clientes aqui, já rodou carro, já rodou moto aqui, é desse jeito todo dia. Isso aqui é direto, quando chove a gente está preocupado com isso aqui, não sei o que ele pode fazer. Esperamos que as autoridades olhem pela gente aqui, nas Hortências. Já inundou o meu bar aí, entendeu? Já inundou o mercado, como vocês estão vendo ali. Ele vem estar descansando, estamos aqui batalhando, cuidando do compromisso que é da prefeitura. Bem perto dali, ainda na região do aerorancho, este rapaz tenta pegar a moto para ir embora, mas não consegue por causa do rio que se formou em frente ao bar onde estava. Bem menos preocupado, este outro homem usa o bom humor e com um taco de sinuca simula uma pescaria.